Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo muito Ae garotas do mundo todo O Richuri é original até na área, gente Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o mundo Quando vocês mexerem o corpo Sejam graciosas, meios e sexy Tá legal? Minha gatinha tem um campus cultural Não precisa maquiagem e beleza original Tem um campus cultural Não precisa maquiagem e beleza original Tá tudo em cima Mas chora Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Muito Tá Eta Não, senta Já tava sentada, né? De pertinho Minha gatinha tem um campus cultural Não precisa maquiagem e beleza original Minha gatinha tem um campus cultural É Ah Já vai 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 A droga tá Eu me remexo muito, ele remexe muito, ela remexe muito, nós remexemos muito, eles remexem muito, você remexe muito, três... Caraca!